Com você, quero falar sobre esse monitor, o Argon, da AOAC. Gente, eu acho esse monitor espetáculo demais, ele é gamer e tem um preço muito bom, na minha opinião, para o nível de qualidade dele, para o nível de designer, de beleza, de funcionalidade, assim, para quem gosta de jogar, achei um monitor bem top. Inclusive, eu fiz uma pesquisa de preço, estou deixando o melhor preço que eu encontrei, o preço mais baratinho do Brasil que eu consegui encontrar, de referência para vocês aqui na descrição. Então, você pode acessar o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica, confere todos os detalhes. E se você adquiriu o seu, ou se você já possui esse modelo, deixa aqui nos comentários para a gente, vai ser muito legal de saber a sua opinião completa sobre ele. E você também vai estar ajudando diversas outras pessoas, deixando o seu comentário aqui na descrição desse vídeo. Mas eu acho o monitor gamer, o Argon, de 32 polegadas e tela curva da AOAC, gente, um espetáculo à parte, assim. Ele tem 144 Hz e ele também tem um AMD FreeSync. Gente, é muito top, para mim é nota 10, assim, achei simplesmente sensacional. O código dele é o AG322FCX. Achei um modelo muito top mesmo, ele é bem grande. A qualidade de imagem, simplesmente sensacional. Ele tem a tela curva. Quando você coloca esse monitor sincado com outros três, fica muito lindo, muito top, assim, um aspecto simplesmente sensacional. Você tem a parte de trás aí, ó, iluminado. Gente, achei top, top, top demais. O suporte para colocar fone de ouvido é um monitor gamer, né? Então, você tem o Shadow Control, DisplayPort, o FlickFree. Você também tem imagem em Full HD. Achei muito, muito bom mesmo. Achei simplesmente espetacular, pessoal. Por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. Não tenho nem o que dizer. Acesse, confere o link da descrição. Se você garantiu o seu, conta para a gente. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Vai ser muito legal saber de você o que você está achando sobre esse modelo. Bom, deixa seu like se você gostou desse vídeo. Aproveita para se inscrever aqui no canal. Ativa também o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda para um amigo, manda para uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp aí da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho. Quem sabe você não ganha de presente um monitor desse. De alguém que gosta muito de você, não é verdade? Sempre que você compartilha também um vídeo aqui do canal, você ajuda o canal a crescer. E eu agradeço demais todo esse apoio de vocês, pessoal. Muito obrigado. O link está aí na descrição. É o primeiro link. Acesse, confere. Se garante o seu, volta aqui e conta para mim depois. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.